Alô você! Seja muito bem-vindo ao canal Famoso Holandia. Aqui você confere as notícias mais recentes da vida dos famosos. Sejam eles da TV, cinema, música ou esportes. Então, antes de mais nada já deixa aí o seu like e também se inscreva no canal. Agora, bora pro vídeo. Mas antes, você já ouviu falar no ebook Receitas para Secar em 30 Dias 2.0. O ebook Receitas para Secar em 30 Dias foi um programa de emagrecimento muito vendido de 2019. E ele é um poderoso passo a passo para todas as pessoas que já estão caçadas em tentar emagrecer e não conseguir. Temos um ebook de Receitas Secretas mais ebook de desafio de 30 dias que estão funcionando com mais de 3 mil pessoas. Dentro e fora do Brasil. Imagine começar a ter resultados com 3, 5 dias. É o que algumas clientes estão tendo, mas não gostamos só de falar e sim mostrar e te ajudar a também chegar no seu resultado. Sim, os resultados são logo nos primeiros dias ou na primeira semana e te ajudaremos a atingi-lo com nosso suporte. O fato é que quando você iniciar a utilizar as receitas, seu corpo irá começar a passar por uma transformação incrível. Trazendo de volta a sua saúde e autoestima. Bora emagrecer? Bora secar a barriguinha? Não deixe de conhecer o livro digital através do link na descrição do vídeo. Luva de Pedreiro rompe com o empresário após problemas de contrato. O famoso influenciador Luva de Pedreiro trocou de empresário após descobrir problemas na forma de contrato realizada. O influenciador Irã Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, rompeu recentemente vínculos com seu empresário. Na última terça-feira, 21 de junho de 2022, ele chegou a se retirar das redes, e retornou com nomes e mídias diferentes. O empresário Alan de Jesus é acusado de lesar o atleta em até 2 milhões de reais. As condições de moradia e vida de Irã chamaram a atenção da Web, diante da simplicidade não proporcional com seu salário. Em entrevista para a coluna de Léo Dias, os novos gestores da carreira do jovem, afirmaram que ele não tem quase nada de dinheiro em suas duas contas. De acordo com eles, o dinheiro que Irã ganhava em seus trabalhos não era totalmente repassado para ele, enquanto Alan ficava com boa parte em outra conta. O contrato com a Amazon rendeu um milhão de reais ao atleta, que nem viu o dinheiro. Alan afirmou que existe outra conta, onde se encontra todo o resto dos ganhos. No entanto, essa terceira conta bancária não é de conhecimento de Irã. De acordo com a apuração do SBT, o empresário tentou fazer compras de imóveis à vista, avaliados em 800 mil reais, e em 8 milhões, em áreas de luxo do Rio de Janeiro. Ainda segundo a reportagem, Alan tinha pressa em concluir a negociação, e pagar tudo à vista. Para internautas a parte mais curiosa é o fato de todo o dinheiro do atleta estar sob tutela de seu empresário, enquanto em sua própria conta o valor não chegava a 10% de seu patrimônio. Os detalhes do caso ainda estão sendo apurados, e a nova gestão espera recuperar o dinheiro de direito de seu cliente, e alavancar cada vez mais sua carreira. Franca Guiar fala sobre polêmica envolvendo Simone e Simaria, brigam e logo fazem as pazas, sempre foi assim. São irmãs que sempre brigarão, é assim que Franca Guiar define Simone e Simaria. Para quem não sabe, as coleguinhas começaram a carreira bem cedo, quando tinham apenas 12 e 14 anos de idade respectivamente. Tudo começou com o forrozeiro Franca Guiar, com quem ficaram por 7 anos. Durante uma entrevista ao colunista Lucas Pazin, o cantor falou um pouco sobre o jeito das coleguinhas, que antigamente eram conhecidas como as pirralinhas. Não acho que elas possam se separar. Elas se completam, costumo dizer que são como Tampa e Pinico. Simone não vive sem a Simaria. São irmãs que sempre brigarão, mas que se defendem também. Não aguentam ouvir ninguém falando algo uma da outra. Brigam e logo fazem as pazas, sempre foi assim, disse ao colunista. Franca também confessou que ficou triste após acompanhar alguns comentários sobre Simaria. Vi comentários negativos, principalmente sobre a Simaria, e fico triste demais com a incompreensão das pessoas. Simaria passou pelo fim de um relacionamento. Ex-marido falando de um lado, fã do outro, a carreira do outro. Ela tem altos e baixos, atingiu seu auge, mas também é dotada de imperfeições. Querem julgá-la e condená-la. Mesmo afastado das cantoras, ele contou que sente vontade de conversar com as irmãs. Tivemos nossos conflitos, como uma família tem, mas admiro demais as duas. Gostaria, se possível, de ter um momento espiritual com elas, de repente um bate-papo na casa delas. Mas, é claro, não sei se estão com desejo disso, eu estarei sempre à disposição. Se elas se permitirem, eu recebo muitos artistas na minha casa semanalmente. Faço um trabalho como instrumento. Em contato com a natureza. Lá a ficha cai. As pessoas se reconectam com a essência e me conecto com elas, vou na ferida. É algo libertador, garantiu. No final, Frank disse que sempre estará na torcida pelas cantoras. Facíamos 30 shows por mês e muitos programas de TV. Elas dormiam dentro do carro, no camarim. Estavam sempre muito dispostas. Sou grato e sempre as defenderei. Aprendemos um com o outro e sei que essa fase de desavenças delas vai passar. Elas merecem a história que construíram e seguem construindo, encerrou. Leonardo faz desabafo comovente ao relembrar morte de Leandro após 24 anos. Leonardo fez uma homenagem ao irmão nesta quinta-feira. Leonardo publicou uma mensagem emocionante em homenagem ao irmão, Leandro, nesta quinta-feira, 23 de junho de 2022. No dia em que a morte do cantor completa 24 anos, o músico reforçou seu amor pelo artista, com quem formava uma famosa dupla sertaneja. 24 anos de saudades meu irmão jogo da velha Leandro. Não há um só dia que não penso em você. Te amo. Saudade que dói, escreveu ele ao publicar uma foto no Instagram. O veterano não foi o único a comentar a trágica data e demonstrar seus sentimentos. A filha de Leonardo, Jéssica Costa, também aproveitou para deixar uma linda mensagem homenageando o tio. 24 anos de saudade. Meu amor, respeito e admiração são eternos. Assim como o do Brasil, que até hoje canta e chora com a sua partida, começou ela. Tenho certeza que se você estivesse aqui estaria muito orgulhoso da família linda que construiu e que estaria com o olhar radiando de felicidade vendo seus nítos, tão lindos. Seu legado e família são muito especiais. Obrigada por ter deixado cada um desses tesouros para nós, concluiu. Irandir Santos se manifesta após operação e acidente com cavalo em gravação de Pantanal. Irandir Santos mandou mensagem para os fãs depois de ser operado em decorrência de queda de cavalo durante gravações da novela Pantanal. Já iniciei a fisioterapia e retornarei ao trabalho logo mais. Zé Lucas, afinal, tem uma cela de prata para disputar, escreveu o ator em rede social. Irandir Santos agradeceu as mensagens dos fãs após passar por uma operação no ombro, após cair de cavalo em gravação. O José Lucas de nada da novela Pantanal está afastado do trabalho, mas deve retornar aos estúdios na semana que vem. Bem-humorado, o ator citou em seus stories do Instagram a disputa que seu personagem terá que passar na novela das nove envolvendo Diuve, Jesuíta Barbosa, Itadeu, José Loreto, seu irmão de consideração, proposta pelo pai, José Leôncio, Marcos Palmeira. Queridos, SIC Agradeço as diversas mensagens que tenho recebido. Estou bem. A cirurgia aconteceu há algumas semanas e correu muito bem. Já iniciei a fisioterapia e retornarei ao trabalho logo mais. Zé Lucas, afinal, tem uma cela de prata para disputar, escreveu. Ao Purépeuple, a assessoria de imprensa da Globo havia confirmado a queda de Irandir. Há algumas semanas, enquanto gravava cena montado em um cavalo, no Pantanal, o ator teve um incidente, foi prontamente atendido, e já está previsto para voltar às gravações nos próximos dias. Maraiza, ferimento no pulso da cantora preocupa fãs. Entenda o ocorrido. Maraiza passou por mais um susto na madrugada deste domingo, 19 de junho de 2022, menos de dois dias depois de um acidente com a equipe da dupla. A cantora, que tem emocionado os fãs no The Voice Kids, tomava banho em um hotel quando o vidro do box estourou em cima dela. Não é o primeiro incidente do tipo na vida da sertaneja, no dia da morte de Marília Mendonça, o blindex da sala da cantora também estourou. O vidro do box estourou em mim porque o vidro estava frio e a água estava quente. Aconteceu algum fenômeno que ninguém sabe explicar que ele explodiu em cima de mim. Fiquei com um cortezinho no pulso, que é o livramento de Deus. Como sempre, Deus me livrando. Ele gosta demais da gente, disse a artista, que se apresenta no São João de Caruaru neste sábado, 25 de junho de 2022. Maraiza foi prontamente atendida pelo corpo de bombeiros e por médicos e precisou levar dois pontos no pulso. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a cantora agradece o respeito dos fãs pelo momento delicado, quero agradecer a descrição de todos os fãs que estavam no hotel, que viram toda aquela movimentação, que não vazaram os vídeos. Fãs de Maraiza demonstram preocupação pela cantora. Nas redes sociais, os fãs de Maraiza se mostraram preocupados com a cantora e pediram que os admiradores que se encontrarem com ela nos próximos dias tenham cuidado com o pulso ferido. Se encostarem no pulso da Maraiza nesses shows de agora eu juro que vou na vida de vocês, não puxem ela, pediu uma fã. Preocupada com o pulso machucado da Maraiza, manifestou outro internauta. O pulso da minha princesa com pontos me doeu muito, lamentou um perfil. Fátima Bernardes fala sobre despedida do encontro e cita década enriquecedora em sua vida. A apresentadora fará programa especial de 10 anos nesta sexta-feira, 24 de junho de 2022. O encontro com Fátima Bernardes estreava em 25 de junho de 2012. Prestes a completar 10 anos, e em um momento em que a apresentadora se despede do programa, Fátima falou sobre a relação com o matinal e o sentimento que fica. Em 2012 eu estreiei o programa sonhando que ele se tornasse importante, que as pessoas quisessem ver. Mas a trajetória do encontro e de toda a equipe comigo superou as minhas expectativas. Além de eu ter tido a chance de entrevistar artistas incríveis, da música, do teatro, do cinema, da televisão, eu vi que esse programa se tornou um espaço de reflexão e de discussão de questões importantes para o nosso país, destaca Fátima. Fazendo um balanço do que mudou em si mesma desde que criou o programa há 10 anos, a apresentadora comenta, hoje eu tenho um olhar muito mais aguçado e mais interessado do que já tinha. Aprendi muito com as pessoas que eu entrevistei, com os especialistas que a gente trouxe para falar, com os parceiros e com a plateia, que sempre se fez presente. Dar atenção a essas pessoas, ouvir as histórias que elas tinham para contar e transformar tantas dessas histórias em pauta, eu diria que é um upgrade no ser humano. Para mim foi extremamente enriquecedora essa década de convivência com o programa. Fátima Bernardes se despede do encontro para assumir um novo desafio no entretenimento da emissora com a apresentação do The Voice Brasil. Patrícia Poeta e Manuel Soares assumem, em novo horário após o Bom Dia Brasil e Direto de São Paulo, a partir de 04 de julho. Programa de 10 anos Nesta sexta-feira, dia 24 de junho de 2022, o matinal comemora uma década no ar com um programa especial e recheado de emoção. Fátima Bernardes recebe a banda J-Quest, que também celebra um marco, seus 25 anos de carreira. Além disso, outras surpresas estão reservadas para a apresentadora. GK mostra interesse em Felipe Neto e é surpreendida com resposta do youtuber. Será que teremos um novo casal na área? GK movimentou as redes sociais após mostrar interesse no youtuber Felipe Neto. A situação ocorreu no Twitter após ele gravar um vídeo defendendo a empresária dos comentários maldosos sobre a sua aparência. Bem-humorada, GK perguntou se os seus fãs se envolveriam com Felipe e explicou que a sua pergunta era apenas para o TCC, trabalho de conclusão de curso. Pegariam o Felipe Neto? É pro meu TCC, escreveu ela. Horas depois, para a surpresa de GK, Felipe Neto se pronunciou e respondeu que ele não se pegaria. Eu não, disse ele. Recentemente, GK explodiu nas redes sociais após alguns internautas se incomodarem com a forma que ela gasta o seu dinheiro. Sem papos na língua, ela disparou, vão bater em porta de deputado, disse. Eita! Muito bem galera, e chegamos ao fim das notícias da Famosolândia por hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.